Hoje é dia de falar de híbrido plug-in, aqui no garagem Daily Driver, a bordo de um exemplar que mistura requinte, luxo, acabamento excepcional e principalmente eficiência energética muito bem acertada. É o Volvo XC90 na versão Ultimate. Saudações pessoal, olha só que maravilha! Eu gosto de SUV grande, já comentei aqui no canal, é o meu tipo de SUV preferido, é um mercado que cresce muito e praticamente a gente tem dezenas de opções, apesar do Brasil não ter tantas opções de outras marcas, mas temos muitas opções. E o XC90 está no topo dessa linhagem em termos de requinte, de luxo, de acabamento bem feito, performance também, apesar que a gente sabe né, os modelos da Volvo eles têm depois de um patamar para cima, eles têm todo o mesmo conjunto mecânico né, com 462 cavalos, XC60 e XC90, que atende bem a ideia do downsizing né, na verdade o downsizing com o motor elétrico ou os motores elétricos, em alguns casos eles conseguem realmente dar uma nova vida e essa questão do desempenho otimizar demais. Começando aqui então pelo estilo, é um carro que ao longo dos anos, desde que ele chegou ao mercado ele passou por algumas mudanças pontuais, mas nenhuma revolução de desenho. Ele é um carro que tem um estilo muito sóbrio, dentro dessa ideia da Volvo, você fala de XC90 historicamente, passou por algumas mudanças, mas ele manteve essa mesma característica da sobriedade, acho que uma das melhores palavras para definir. Detalhe aqui dos detalhes dos cromados, a grade com símbolo Volvo, conjunto óptico, o detalhe para o DRL também aqui com o chamado martelo de Thor, conjunto óptico dele é muito eficiente, muito bacana também visualmente falando. Essa cor ficou legal, eu não sou o maior fã de carro branco, mas ficou bacana. Aqui ele está no modo de acesso, você programa também, então modo de acesso, estacionou o carro, botou no parque, ele abaixa a suspensão, que é pneumática, para poder facilitar o acesso, embarque ou desembarque de ocupantes. Detalhe aqui das rodas 21 polegadas, vou falar daqui a pouco das impressões, a principal característica desse carro é a comodidade e o conforto muito bem acertado para andar, realmente uma grande qualidade. Aqui o detalhe do bocal de abastecimento, então nós temos aqui essa tomada tipo 2, bateria de 14,7 kWh, também a bateria carrega carrega relativamente rápido. Autonomia, a Volvo declara 71, mas com a bateria cheia 59 km, nós saímos, partimos com a bateria totalmente cheia 59 km e ela vai usando isso, a gente veio até São Rock, ela usou a bateria toda, mas o consumo em contrapartida foi muito bom, por isso que eu falei, eficiência energética na cabeça do vídeo. Também detalhes cromados aqui embaixo, a versão Recharge, diferente, olha o detalhe aqui da soleira, essa sujeirinha aqui é do brilho de pneu, foi ficando de passar e tal, a gente acaba tendo esses respingos do brilho de pneu, mas é um carro realmente com um estilo muito interessante, muito bacana e o tamanho, eu gosto de SUV grande por conta disso, é um carro que realmente é um Sport Utility Vehicle, ou seja, é um carro que nasceu para levar a família, para fazer viagens longas, é um carro que tem uma proposta muito legal e ele atende muito bem essa proposta. Uma coisa que eu gosto muito da Volvo, esse desenho sólido, a solidez do desenho da Volvo é muito interessante e logicamente a gente sabe que há vários anos a Dili, o grupo chinês, é dono da Volvo, mas eles mantém as coisas rigorosamente dentro de uma tradição sueca e isso é algo interessantíssimo para ressaltar. Outro detalhe aqui, ou um detalhe da traseira, a gente vê muitos carros com prolongamento de lanterna, nesse caso a Volvo como é tradicional, as lanternas verticais, eles mantêm isso nos carros, é bem interessante como essa característica é bem Volvo, você olha e fala, cara, é Volvo. nome da versão aqui, aqui a abertura tem que ter o jeito certo, alguns são aquele imitando um chutinho, esse aqui tem que passar o pé embaixo, porta-malas são 640 litros de capacidade, mas a gente tem dois lugares extras que são mais apertados, mas logicamente atendem eventualmente alguém que quiser sentar aí para trás, levar uma criança na escola, viagens também eventualmente dá para fazer, apesar de como todos os sete lugares ter um certo aperto, aí vale ressaltar. Dá para fechar por aqui também. E aqui ó, olha que bacana, essas redinhas, essa proteção de vidro, eu gosto muito, eu comentei com vocês, o acesso à parte traseira se dá por aqui, né, esse banco, você acessa a parte traseira, estão aparecendo imagens aí, e a combinação do carro é muito bonita, eu particularmente não sou fã de estofamento branco, porque você imagina, você usa calça jeans, usa calça de cor, vai ficando marcado, não tem jeito, né, mas o que é legal de se ficar, bom, primeiro teto panorâmico, bem acertado, nós temos aqui opção duas tomadas USB, regulagem individual para essa fileira de bancos, regulagem da terceira fileira de bancos lá na frente, pelo motorista, e logicamente, né, a saída lateral de ventilação, como é tradicional na Volvo, e aqui, claro, o espaço interno, muito bom, né, lógico, o terceiro passageiro aqui, nós temos um ressalto, mas, digamos, dá para ir bem, viajar aqui atrás com comodidade, principalmente duas pessoas conseguem viajar de forma muito confortável. Câmera 360, e uma das coisas mais interessantes, claro, para nós que gostamos, pode dar uma olhada nesse banco do motorista, é um banco com estilo mais jovem, mais esportivo, mais massagem, aquecimento, mas é um banco muito confortável também, muito cômodo, né, você fica no trânsito aí, é uma maravilha. Detalhe do acabamento, ó, sistema de áudio da Bowers & Wilkins, a gente vai ver isso em detalhes, memória de banco, uma coisa que eu gosto muito. Aqui, olha só, vou dar partida, quando eu sair de casa, olha só, primeiro, aliás, ergonomia, ergonomia excepcional, além do que você tem 20 ajustes de banco, ou seja, você encontra a sua melhor posição de uma maneira muito rápida, muito efetiva e eficiente, né, tanto motorista quanto passageiro. Agora, inclusive, também o volante, o volante é manual, o ajuste, não é elétrico, mas aqui a gente tem o detalhe do painel, daí no painel nós temos desse lado aqui, quando você está usando motor a combustão, quando está recuperando energia, ele recupera muito pouco, autonomia 59 aqui, nós pegamos estrada, trânsito intenso, a bateria acabou, precisa carregar, essa é uma questão dos híbridos plug-in e autonomia atual por volta de 500km, né, então eu vou comentar daqui a pouco sobre autonomia, mas a gente chegou a uma média de 95km por litro e dá para explicar porquê, dá para entender porquê e até a minha mudança de pensamento em relação a híbridos convencionais e plug-in, mas vamos por partes. Detalhe aqui do volante, eu gostei muito desse estofamento, claro, como eu falei, eu acho até bonito, mas para usar no dia a dia, você precisa ter uma conservação, porque é bem delicado, imagina levar criança e tal, tem que tomar cuidado para não manchar o banco, inclusive. Detalhe aqui do volante, aqui tem todo o ajuste do ACC, piloto automático, adaptativo, do lado esquerdo, do lado direito a gente ajusta tanto a questão de gerar o odômetro, quanto também o volume, né, o volume também você ajusta por aí. Aqui nós temos uma tela de 9 polegadas, eu vou até diminuir, você lembra que era maior no começo, uma época atrás? Um detalhe, como eles têm uma parceria com o Google, então o iPhone não tem o carregamento, que tem por indução, quer dizer, ele tem o carregamento por indução, mas no caso do iPhone, você precisa ligar com cabo, conexão não é sem fio por conta disso, né. Então aqui nós temos alguns aplicativos, inclusive status do veículo, olha só, pressão de pneu e tudo mais, né, serviço, qualidade do ar, ele analisa a qualidade do ar externo, atualiza sua localização e tudo mais, né. E aqui nós temos, ó, as opções de customização, modos de condução, então são 5, uso da bateria, uso da bateria, vale ressaltar, eu deixo sempre no alto, hold é para manter a bateria, pode ser uma opção também, bem, o charge realmente não compensa, porque ele usa o motor a combustão para carregar a bateria, mas o carregamento é muito lento, então não compensa. Palote Assist, ó lá, você pode manter aqui as opções, customiza tudo isso de uma maneira bem simples, né, bem rápida de fazer. Aqui, som, isso aqui é uma das coisas mais legais para quem gosta de ouvir música como eu. Ó, motorista, você pode fazer individual, todos, traseira, ou seja, você pode personalizar, palco, intensidade, envolvimento, aqui ó, agudo, baixo, sala, olha lá que legal, casa de show, clube de jazz, isso muda, muda toda a... eu gosto muito de ouvir música e eu ouço de tudo. Eu sou um cara muito eclético, eu saio para andar de carro, para viajar, eu ouço os chistões em Chororó, eu estou ouvindo Vando, daí eu estou ouvindo Engenhos do Havaí, depois estou ouvindo Ramones, então, enfim. Hoje, por exemplo, eu vim aqui ouvindo Tony Bennett e depois eu ouvi Glenn Miller. É engraçado isso, né, realmente curioso, mas enfim, você customiza tudo por aqui. Conectividade, aqui, conectividade geral do carro, controle gerais, né, aqueles que você pode customizar, vai fechar a porta, vai abrir uma porta, fechar todas e tal, muito simples, muito interessante. Perfil, você cadastra o perfil no aplicativo da Volvo e usa aqui direto o Google e o sistema geral, né. Aqui o detalhe das câmeras, câmera 360, extremamente útil, isso aqui, realmente, muito bom mesmo. E aqui, ó, nós temos aquela questão que eu comentei da ventilação, do aquecimento de banco, tá vendo? Aquecimento de volante, aquecimento de banco, ventilação de banco. Muito, muito interessante e confortável também, né, e aqui tem toda a customização dessa parte específica. Por último, aqui nós temos o carregamento, a indução do carregamento, e aqui a famosa manopla de cristal da Volvo, que é sempre falada nas matérias. Aqui duas coisas, primeiro, ângulo de abertura do capô, então, para quem trabalha, para o mecânico, muito bom, né, para funcionar, enfim, é que um dos segredos do excelente desempenho é o motor 2 litros com turbo e motor elétrico entregando aí com a 162 cavalos e mais de 70 kgfm de torque, realmente excepcional. Muito bem, vamos lá. Aqui ele tem a opção do câmbio, o drive tem o B+, que força um pouco a regeneração, mas também segura um pouco o carro, então, particularmente, eu não gosto muito de usar. Uma outra opção, ele está aqui no normal de condução, você pode, por exemplo, botar o AWD, né, constante, ou seja, tração integral permanente, dá para você ativar isso, também é bem prático. E o Head-Up Display, uma coisa que a gente está vendo aqui, que é uma das características que eu mais gosto, acho mais úteis em veículos o Head-Up Display. O XC90 tem uma história muito interessante, porque é o SUV grande, de porte grande da Volvo, a Volvo passou por mudanças, mudanças administrativas, mas continuou, como eu falei, do Grupo Dili, mas continuou com esse mesmo espírito, ou seja, a mesma preocupação com segurança, eles também levantaram essa bandeira da questão tecnológica e também da questão, até mesmo, que a gente viu, natureza, enfim, a questão de opções menos poluentes, e justamente nesse ponto o carro se destaca muito na questão da eficiência energética. A gente sabe que o Downsizing, quando ele surgiu, ele surpreendeu, né, a gente pega modelos apenas turboalimentados, motores pequenos, alta performance, os AMGs, A35, A45 e outros carros também, surpreenderam pelo desempenho. E daí, quando veio a tecnologia híbrida para valer, isso aumentou ainda mais, digamos, a eficiência ou a efetividade do Downsizing, porque acoplando a um motor pequeno, um motor elétrico ou até dois motores elétricos, como a gente vê por aí, você passa a ter um desempenho realmente muito bom, excepcional, na verdade. É o caso desse carro aqui, de outros modelos da marca, né, nós temos um motor 2 litros turbo, e somando o motor elétrico, a gente tem aí 472 cavalos, 71,4 de torque, ou seja, são números de veículos com uma cilindrada bem maior. Você lembra que a gente falava antigamente de Volvo, lembrava direto dos 5 cilindros. Esse tempo já passou, os modelos agora usam outra configuração, e a adoção de motores elétricos acabou revolucionando essa história, porque como eu falei, o motor elétrico dá para você tirar muita potência, muito torque em algo pequeno. Então você não precisa ter um motor, uma litragem grande ou algo desse tipo, para poder extrair muito, essa é a grande sacada dos híbridos e dos motores elétricos usados para isso. Os carros elétricos também, né. Mas como eu falei, eu acho que para o nosso contexto, o híbrido é a melhor opção nesse momento. As marcas premium chegaram direto com os plugins. Então a gente tem aí, mesmo que a gente já conheceu aqui no canal, BMW, Volvo, Land Rover, todos com híbrido plugin. E se você for pensar, na efetividade do consumo, o híbrido plugin, ele consegue realmente ter números superiores de consumo. Ele é um carro que em termos de eficiência, ele acaba sendo superior ao híbrido convencional. Por quê? Eu vou dar um exemplo prático. Claro, aqui, eu vim para cá, eu vim em São Roque, 59 km de autonomia da bateria. O carro elétrico híbrido, o carro híbrido, de modo geral, ele gosta do trânsito mais parado. E daí ele vai consumindo a bateria. E o carro híbrido plugin, eu falei isso já em outras matérias, ele prima pelo consumo da bateria em relação ao combustível fóssil. Então, você começa a usar, você percebe que ele vai usar quase sempre o motor elétrico e quase nunca o motor a combustão. Só quando você realmente acelera, precisa dar uma aceleração um pouco maior, enfim, algo desse tipo. Fora isso, a gente vê que o motor híbrido, então, ele tem essa questão. Ele realmente usa, o veículo híbrido usa, o híbrido plugin em especial, usa muito elétrico em relação ao motor a combustão. O híbrido convencional, Corolla Cross, nós vimos também recentemente o Raval H6, que tem uma opção plugin também, aquele lá, o híbrido convencional, é o HEV, mas tem o P-REF também, que é o plugin. Ele usa o elétrico, ele vai mesclando, mas ele, na verdade, você percebe que ele acaba usando muito mais o motor a combustão do que o elétrico. Por isso que as médias de consumo, num carro híbrido excepcional, vou falar da Maverick híbrida, você consegue 22, 25 com litro. Agora, nesses carros híbridos plugin, como ele usa muito o elétrico, e se você, então, tiver o carregador em casa, que eu acho essencial para ter um carro como esse, você consegue números absurdos. A gente teve, por exemplo, pegando números gerais de desempenho e de consumo, eu cheguei a 95 km por litro. Por quê? Porque ele foi usando o motor elétrico. E se você tem o elétrico, a gente tem um casal de amigos, tem um Q5 híbrido. Eles usam muito o motor elétrico para percursos menores. Nesse caso, então, você vai abastecer a perder de vista, praticamente. Mas mesmo o uso do plugin no modo híbrido convencional, que é o que eu gosto de usar os carros, ele acaba usando muito o motor elétrico, repito, principalmente no trajeto urbano. Por isso que aparecem esses números bem diferentes de consumo, e que são números que a gente vê que realmente acontece. Então, usa 95, 80 km por litro. É em picos isso, em alguns momentos? Sem dúvida. Não é o consumo normal. Mas é um carro que, na média, acaba tendo uma eficiência maior do que o híbrido convencional. Que, no melhor dos hipóteses, consegue 25, que já é excelente, sem dúvida. Mas tem que somar sempre a diferença de preço entre eles, para ver. Claro que os híbridos plug-in são carros premium e são mais caros, na maioria das vezes. E uma palavra para definir bem o XC90, é comodidade, é conforto. É um carro que tem um desempenho muito bom também, apesar de não ser a proposta dele. Mas você pega um trecho mais sinuoso, como que a gente está aqui, você percebe que a carroceria rola bem pouco. Ou seja, é um carro que também tem essa questão bem desenvolvida. Mas conforto, comodidade, meus amigos, é, pedi-se para eu definir em duas palavras esse carro, seriam essas, comodidade e eficiência energética. E números também absurdos de aceleração e retomada, claro. Tudo que tem, por isso que eu falei, novamente, voltando no começo, aqui da apresentação, o híbrido plug-in tem essa vantagem, né? Tem um motor pequeno para um carro, esse carro pesa quase 3 toneladas, conjunto de bateria e tudo mais. É um SUV grande também. E você junta tudo isso com o motor elétrico, ou seja, você acaba tendo um desempenho realmente excepcional. E qual a vantagem é essa? Quer ver aqui, né? Que autonomia de 59 km, acabou. Eu vou carregar ele para usar nos outros dias. Mas, digamos assim, você acaba tendo a vantagem de ter o combustível aí, a gasolina e pronto. Você entende? Você não se preocupa. Por isso que eu acho que nesse contexto atual, o elétrico, ele se encaixa em algumas coisas. Como eu falei na matéria do BYD Dolphin, trecho urbano e tal. Mas se esse é o único carro, daí tem que ser híbrido, sem dúvida nenhuma. Mas, cara, que delícia esse carro. A comodidade dele é impressionante. A dirigibilidade muito afiadinha, muito apurada. Realmente é um carro com características excepcionais. Obrigado pela audiência. Esse é um grande abraço a todos. O tempo aqui fechado, vim gravar duas matérias aqui. Bem, uns carrinhos divertidos aí, bem legais. Um abraço, pessoal. Até mais.